Tô de volta pra te mostrar como foi a abertura do Festival de Ópera do Teatro da Paz. Confere com a gente. Voz afinada, orquestra regulada, público atento e Teatro da Paz lotado. Assim foi a abertura da 23ª edição do Festival de Ópera 2024. Antes de pisar no palco, a emoção das solistas Liz Nardotto e Débora Faustino não cabia no peito. A gente prepara isso durante muitos meses, cada um nas suas casas. É um trabalho muito minucioso que cada um faz, até todos se encontrarem no palco com maestro, pianista, orquestra, coral. E é uma alegria, dá uma coisa no coração, é inexplicável. O coração sempre fica acelerado antes de entrar no palco, uma ansiedade. Mas a hora que a gente entra, sobe no palco, tudo passa. O festival deste ano homenageia o centenário de morte do compositor Puccini. E o concerto de abertura apresentou justamente uma das obras mais emblemáticas do italiano, La Bohème. A obra é do século XIX e é uma das mais encantadoras histórias no meio. Um dos maiores compositores de óperas de todos os tempos, junto com, digamos, Verdi, talvez Mozart. Então nós temos esse grande compositor do verismo italiano e que esse ano completa 100 anos de morte. Então essa é uma homenagem justíssima que vai ser feita hoje à noite com La Bohème e também a nossa próxima produção ainda este ano com Giannis Kicchi. Esperamos alegrar o público, a gente espera emocionar o público e entregar um belíssimo trabalho, que é uma montagem assim que iniciou, sabe, há muitos meses atrás com os ensaios do coro e agora a gente chega nessa culminância que é a apresentação da ópera, levando o melhor da música lírica para esse público. A estudante de enfermagem, Jaqueline, marcou presença na abertura e já está se programando para vir nos demais dias. E esses dias vão ser incríveis, com certeza. Já esgotaram os ingressos para quarta-feira, mas hoje está sendo maravilhoso. Um espetáculo de altíssima qualidade, com a nossa orquestra sinfônica, que é uma orquestra sinfônica premiada no Brasil, com certeza o público terá uma noite inesquecível. A pessoa tem que sair do teatro querendo voltar, tem que sair do teatro dizendo poxa, isso foi muito legal, eu venho mais vezes à ópera, eu venho mais vezes ao conceito da orquestra sinfônica.